Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e nesse vídeo eu quero falar sobre sono de qualidade, mitos e verdades. Antes de começar o vídeo, eu convido você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, junte-se a nós, se inscreva no nosso canal, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas, inéditas. Curta, dê um like se você quiser nos ajudar, que isso aqui é importante para a nossa pontuação e categorização aqui no YouTube, e um pedido que eu faço a todos, compartilhe esse vídeo, clica aí onde diz compartilhar, compartilha com amigos, em grupos de WhatsApp, em Facebook, você tem toda a liberdade de poder compartilhar. Quanto mais informação de qualidade, com comprovação científica e gratuita nós podemos passar para o Brasil e para o mundo, é uma contribuição, eu digo, de utilidade pública que você está fazendo, porque eu sozinho não consigo alcançar um número tão grande de pessoas com você nos ajudando. Então compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Sono de qualidade. Vamos começar com um conceito muito simples, porque atualmente muitas pessoas estão me perguntando e dizendo, aquelas famosas 8 horas de sono estão dizendo que é bobagem, que tu pode dormir muito menos, 4, 5 horas de sono já está bom, ou outros dizem, não, não, o ideal é dormir 10, 11 horas de sono, 12 horas, quanto mais dormir melhor. Já vou passar um conceito claro para vocês. O ideal é dormir entre 7 e 9 horas de sono ininterrupto. Aquele sono contínuo, sem você interromper o teu sono. Por isso que nós dizemos uma média de sono ideal são 8 horas de sono de qualidade por dia, isso é o ideal. Sabemos que crianças dormem mais, e isso é totalmente normal até os seus 12 anos, e nós também sabemos que a tendência do adulto, quando está passando para a fase da terceira idade ou mais idoso, a tendência do sono diminuir e achar que isso aí é normal. Na verdade, não é normal. Você tem que continuar mantendo essas 7 a 9 horas de sono totalmente ininterrupto. Horas a mais de sono ou horas a menos de sono pode prejudicar a tua memória, a tua concentração, a tua criatividade, a tua produtividade e a tua, pode alterar a tua estabilidade emocional. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre esse assunto do sono, ok? Teve um estudo muito interessante, muito conhecido, que foi feito em 2013, na Noruega. Eles acompanharam 50 mil pessoas durante 11 anos. Pessoas que tinham privação do sono, pessoas que dormiam pouco, pessoas que dormiam mal. O que conclusão que eles chegaram? Que essas pessoas tinham risco aumentado de doença cardiovascular, incluindo infarto agudo do miocárdio, embolias pulmonares, problemas de circulação cerebral, levando até a AVC, que é o famoso, o termo popular, o derrame. Risco maior de obesidade, de dispneia, falta de ar nas atividades físicas e exaustão. Aquilo que você faz, algo daqui a pouco você já está cansado. Tudo por causa de uma noite mal dormida. O que é considerado privação do sono? Menos do que seis horas de sono por noite. Isso é considerado privação do sono. Nós sabemos que age diretamente no problema da nossa concentração, na memória recente. Aquelas pessoas que estão sempre dizendo assim, fiz algo agora há pouquinho, não me lembro mais. Onde é que eu coloquei aquele papel que estava na minha mão agora? Ora, muitas vezes isso, você está dormindo menos do que você deveria durante a noite. Você vai se tornar mais uma pessoa mais irritada. Os teus reflexos finos vão ser diminuídos. Porque nós sabemos que os genes que são produtores dos processos inflamatórios, e tudo que você falar que é processo inflamatório no corpo, não é interessante. são ativados nas pessoas que têm privação do sono. E isso pode gerar uma série de doenças com baixa imunidade. Porque nós sabemos também que os genes responsáveis pelo aumento da imunidade, eles estão diminuídos nas pessoas que têm privação do sono. Então tem pessoas que estão sempre gripadas, sempre resfriadas, sempre com algum processo infeccioso ou inflamatório. Muitas vezes o problema é a privação do sono. E dormir para mais? Alguns pacientes ou alguns amigos disseram, não, quanto mais dormir, melhor. Nós sabíamos que se dormir 10, 11, 12 horas por dia, bom. Na verdade, isso aí não é verdade. A associação americana que estuda o sono publicou um artigo muito interessante mostrando para aquelas pessoas que dormiam mais do que 9 horas por dia, dormiam 10, 11 horas por dia. Na verdade, elas também aumentam o maior risco de ter doenças. Por que dormem tanto tempo? Muitas vezes é porque o sono não é de qualidade. O sono é fragmentado, ou a pessoa tem uma apneia do sono, ou muitas vezes a pessoa não consegue alcançar o sono profundo. Porque nós ciclamos toda noite entre o sono superficial, que é o sono REM, e o sono profundo. E no sono profundo, que na verdade o nosso corpo se revigora. E muitas pessoas têm dificuldade para alcançar este sono profundo. E isso aí pode comprometer, então, a quantidade do sono, a pessoa acaba dormindo muito tempo. E também chegou-se à conclusão que aumenta-se também riscos cardíacos, riscos de AVC, e até mesmo a depressão em pessoas que dormem demais. Em relação ao assunto da depressão, é um pouco controverso. É como aquele assunto que a gente disse que veio primeiro, veio o ovo ou veio a galinha. Porque muitas pessoas, ou médicos, dizem, olha, pessoas que têm depressão acabam dormindo demais. Só que este estudo mostrou que pessoas que dormem demais têm maior risco de adquirir ou desenvolver uma depressão. Você também tem que observar, se não tem, alguns distúrbios metabólicos. Alguns distúrbios alterados na tua corrente sanguínea, como tipo um hipotireoidismo. Problemas da tireoide, que aumenta a tua sonolência. Pessoas que estão com diabetes, que não estão ainda diagnosticados ou estão mal controlados. Também estão mostrando-se que os níveis alterados de colesterol e triglicerídeos também podem afetar ter um sono com maior quantidade de sono, mas sem a qualidade. Então, a conclusão inicial que eu quero chegar para vocês é que, na verdade, dormir menos do que seis horas não é bom. E dormir mais do que nove horas também não é bom. Outros mitos e verdades que eu gostaria de falar para você aqui de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais objetiva. Por exemplo, roncar prejudica o sono? Sim ou não? Com toda certeza, sim. O sono é uma vibração das vias aéreas, principalmente da parte nasal e da garganta, onde estão as cordas vocais, na parte da laringe, que está querendo mostrar que está com uma dificuldade de expelir o ar. E essa dificuldade, essa força para expelir esse ar, acaba dando esse barulho, que é o ronco. Às vezes está relacionado com obesidade, às vezes está relacionado com apneia do sono, mas você tem que acabar indo investigar com um especialista por que está roncando muito. Outra pergunta, bebida de álcool é bom para auxiliar no sono? Isso é um mito. Mesmo inicialmente a ação de bebida de álcool dando uma certa sonolência, sabe-se que a bebida de álcool é estimulante. E logo depois que passar aquela fase de sonolência, mesmo que você adormeça, o teu sono não vai ser de qualidade. Você não vai conseguir alcançar com qualidade e com o tempo certo o teu sono profundo. Outra pergunta, atividade física é bom fazer antes de dormir? Verdade ou mentira? Mentira. Antes de 5 horas antes de você dormir, você não pode fazer atividade física. Se for fazer, por exemplo, você dorme às 10 horas, só pode fazer atividade física até às 17 horas, até às 5 horas. Tem que ter no mínimo 5 horas, porque a atividade física dá uma excitabilidade pelo aumento da adrenalina, noradrenalina, vários hormônios neurotransmissores que acabam dificultando o sono. Muitas pessoas acabam saindo do trabalho, indo fazer academias de noite, acham que estão fazendo algo ótimo. Na verdade, você está se excitando no momento que não é para ter uma estabilidade. Ok? Outra pergunta, se eu dormir essas 7 a 8 horas de sono durante o dia, por exemplo, dormir 4 horas de noite, 2 horas depois do almoço que deu 6, mais uma cochiladinha à tardinha, mais 2 horas, vai fechar 7 horas de sono. Um exemplo que eu estou dando. Pode ser? Não. Como eu falei no início, tem que ser entre 7 a 9 horas de sono, o ideal é 7 a 8 horas ininterrupto. O ideal é que o quarto tem que estar escuro. O ideal é você estar em um ambiente que seja um pouco ventilado. A temperatura perfeita para o quarto do sono é 24 graus. O ideal é que você não durma dentro do ambiente com algum animal de estimação, que isso é muito comum atualmente, porque nós respiramos, o ar circula, mesmo se você não veja que tem vento dentro do ambiente que você está, mas circula e você às vezes acaba aspirando e tendo problemas alérgicos por causa do seu animal de estimação que dorme no seu quarto. À noite é o momento que é secretado a melatonina, que a gente chama do hormônio do sono. Então, aquelas pessoas que dormem com uma luzinha ligada, isso aí não é interessante. À noite é o momento que o cortisol do nosso corpo, que é o cortisol, diminui. Então, isso que às vezes as pessoas também querem dizer, eu posso trocar a noite pelo dia, ou seja, eu durmo bem, durmo 7, 8 horas, 9 horas durante o dia e durmo um pouquinho à noite. Também não é bom. O nosso relógio biológico, o ser humano, não foi feito para dormir durante o dia. Foi feito para dormir à noite. Por isso que muitas pessoas, quando viajam para outros países que mudam o fuso horário, a pessoa se sente extremamente mal por causa do horário de dormir. É verdade que criança cresce enquanto dorme? É verdade. Isso é verdade, não é mito, não. Os picos do GH, que é o hormônio do crescimento, acontecem à noite. Comer bastante à noite dificulta o sono? Muitas pessoas dizem, ah, eu como muito e dormir mal. É verdade? Isso é verdade, né? Pessoas que ingerem muita quantidade de proteína à noite têm uma pior qualidade do sono. Olha que interessante. À noite tem que ser uma refeição leve. Pode usar, sim, algum carboidrato, algum sanduíchezinho, algum lanche, mas evita coisas muito fortes à noite. evita também tomar líquidos que tenham cafeína à noite, café preto no Rio Grande do Sul, o chimarrão, o tererê, que é no centro do estado, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali por região de Goiás também, que muitas dessas ervas têm também a cafeína, pode estimular à noite, não é um horário interessante de fazer uso. Outra pergunta que fazem muito. Cochilar durante o dia, ou aquela famosa cesta, cesteada depois do almoço, é bom ou não é bom? Qual é a resposta certa? É muito bom. Tanto que tem até algumas empresas automobilísticas, algumas empresas famosas da Alemanha, instituíram no seu horário, depois do almoço, a famosa cesta. Qual é o tempo certo da cesta? Posso dormir uma hora, uma hora e meia? O ideal é que nunca passe de 40 minutos. O ideal é entre 20 a 30 minutos. Mais que isso, você vai ficar extremamente letárgico. Durante todo o resto da tarde, você vai ter pouca produção, a tua memória vai ficar prejudicada, você vai ter alteração no teu humor, você vai ficar totalmente desanimado, então não é interessante dormir mais do que 40 minutos depois do almoço. Se você puder ter uma cesteadinha, uma cochiladinha de tarde, 20 a 30 minutos é o ideal, é o perfeito. Ok? Teria muitos outros assuntos, mas para não ficar o vídeo muito longo. Apenas para finalizar, você que tem dificuldade para dormir, ou dificuldade para pegar no sono, ou dificuldade para manter o teu sono, é interessante você fazer um exame chamado polisonografia. É colar dos sensores no seu corpo e você vai dormir e vai ter um aparelho, um computador que vai fazer uma leitura do teu sono. Como é que foi teu sono superficial, sono profundo, quanto você ronca, se você tem apneia do sono, se tem distúrbio ventilatório, se não tem uma coisa chamada epilepsia noturna, se não tem o sonambulismo. Tudo isso é importante você fazer e procurar um médico. Tem médicos especialistas em sono. Tem muitos neurologistas que lidam muito com essa parte do sono. Tem alguns outros médicos clínicos, pneumologistas que também lidam com essa parte do sono. Tem otorrinos que lidam muito com essa parte de via aérea, em relação à apneia, em relação à parte do ronco. Então procure um especialista. Um sono de qualidade, ininterrupto, no tempo certo, de 7 a 9 horas. O ideal é 7 a 8 horas. Isso é o ideal. Vai melhorar muito a tua qualidade de vida, a tua produção e o teu corpo agradece. A tua parte cardíaca, a tua parte ventilatória, a tua parte circulatória cerebral, agradece. Ok? Se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda. Não se esqueça de dar um like, curtir e compartilhar. E até um próximo vídeo.